Vai viver a sua vida Pra que viver assim sofrendo Se o nosso amor está morrendo Se a gente não se entende mais Não somos mais aquele casal Pra que viver assim? Vamos dar um tempo e esquecer o nosso amor Se a gente não deu certo O destino que nos separou Vai viver a sua vida Vai, vai e seja feliz Desculpe toda a raiva Todo o mal que eu te fiz Vai viver a sua vida Vai, vai e seja feliz Desculpe toda a raiva Todo o mal que eu te fiz Pra que viver assim sofrendo Se o nosso amor está morrendo Se a gente não se entende mais Não somos mais aquele casal Pra que viver assim? Vamos dar um tempo e esquecer o nosso amor Se a gente não se entende mais Se a gente não deu certo O destino que nos separou Vai viver a sua vida Vai, vai e seja feliz Desculpe toda a raiva Desculpe toda a raiva Todo o mal que eu te fiz Obrigado, meu amigo Wesley Gomes Pela música Tchau, Acha Forai Reggae Roberto Rasta Tchau, Acha Forai